A insuficiência venosa crônica é uma doença muito comum, ela é mais frequente nas mulheres e nos idosos que se caracteriza pela incapacidade de manter o equilíbrio entre o fluxo sanguíneo que chega aos membros inferiores e o seu retorno sendo geralmente causada pelo mau funcionamento das válvulas que existem nas veias pondendo ainda estar associada a obstrução do fluxo venoso Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematoide Muito Além das Juntas Eu sou a Renata e espero que todos estejam super bem com a graça de Deus Já conto com o seu like para que você me dê uma força aqui no canal se inscrever se não é inscrito aqui no Artrite e também seguir nossas redes sociais Lembrando que todas as redes sociais do Artrite estão aqui na descrição do vídeo inclusive o grupo do WhatsApp onde você pode participar, tirar dúvida, interagir com pessoas que passam pelo mesmo problema que você Bom, dependendo da gravidade, essa doença pode ser bastante incapacitante devido ao surgimento de sintomas como sensação de peso e dor nas pernas, inchaço, formigamento, coceira, manifestações cutânicas, entre outros O tratamento vai depender muito da gravidade da doença podendo ser realizado com administração de medicamentos e uso de meias de compreensão e em alguns casos pode ser necessário também recorrer à cirurgia Os sintomas mais comuns que se pode manifestar em pessoas com insuficiência venosa é a sensação de peso que eu falei e dor no membro afetado, coceira, sensação de cansaço, câimbras noturnas e também formigamento Então, além disso, alguns sinais característicos da insuficiência venosa crônica são aparecimento de vazinhos, varizes, inchaço e pigmentação cutânica também Bom, mas quais serão as possíveis causas? A insuficiência venosa é causada pelo mau funcionamento das válvulas que estão presentes ao longo das veias que são responsáveis pelo retorno do sangue de volta ao coração podendo ainda estar associada à obstrução do fluxo venoso Quando não funciona corretamente, essas válvulas abrem sentido ascendente permitindo a subida do sangue e fecham logo depois para evitar que o sangue desça novamente Então, se as pessoas com essa insuficiência venosa as válvulas perdem a capacidade de fechar completamente permitindo assim o refluxo do sangue venoso para essa extremidade levando ao aumento de pressão nas pernas devido a essa ação da gravidade e óbvia ocorrência também de inchaços Os casos em que existe o maior risco de sofrer essa insuficiência venosa são na gravidez e o uso de anticoncepcionais orais que pode agravar a doença venosa crônica já que o estrogênio aumenta a permeabilidade venosa e a progesterona promovendo a dilatação a obesidade também, a permanência por longos períodos de pé vida sedentária, história familiar de varizes ou insuficiência venosa crônica história prévia de trauma no membro inferior afetado história de trombofilite também Geralmente, o diagnóstico consiste na avaliação de história médica pessoal e familiar avaliação de fatores de risco associado à análise da presença de outras doenças e duração dos sintomas Também é realizado um exame físico para poder detectar sinais como hiperigmentação, presença de veias variosas, inchaço, eczema ou úlceras ativas ou cicatrizadas, por exemplo Além disso, o médico pode ainda recorrer a meios de diagnóstico como ecocolor dople que é o principal método de avaliação após o exame clínico que vai permitir detectar o mau funcionamento dessas válvulas venosas ou obstrução crônica dela Pode ser ainda recorrendo a uma técnica designada por plestimografia venosa que pode ser usada como um teste quantitativo complementar nessa avaliação do grau que afeta a função venosa Quando o diagnóstico não é conclusivo, pode ser necessário recorrer a um exame invasivo designado por flebografia Mas tem como evitar? De uma forma para evitar ou aliviar os sintomas é impedir o agravamento da doença A pessoa deve evitar permanecer muitas horas de pé ou ficar muito tempo em locais quentes Deve evitar um estilo de vida sedentário exposição solar prolongada banhos quentes, saunas e evitar o uso de sapatos de salto ou muito rasos também O tratamento vai depender muito da gravidade da doença e vai consistir na utilização de meias como eu falei de compressão ou elástica que vai promover a ex-reabsorção do edema e vai prevenir a sua formação diminuindo assim o calibre venoso e vai aumentar a velocidade do fluxo reduzindo assim o refluxo sanguíneo quando a pessoa está de pé Além disso, o médico também pode receitar remédios venógicos como vários outros tipos que principalmente pode aliviar os sintomas e diminuir assim o processo inflamatório das válvulas Então esses medicamentos aumentam o tônus venoso e vai diminuir a permeabilidade capilar e atua sobre a parede de válvulas venosas prevenindo assim o refluxo venoso e promove também uma melhora desse fluxo linfático que tem uma ação anti-inflamatória também Em alguns casos pode ser necessário realizar como eu já havia dito uma escleroterapia caso a pessoa tenha vazinhos e tenha que fazer aí uma cirurgia de uma forma para impedir a evolução da doença Para que o tratamento tenha aí uma maior eficácia a pessoa deve manter um peso saudável elevar os pés sempre e sempre ficar sentado e evitar permanecer de pé e parado e realizar exercícios físicos também Espero muito que tenha gostado do vídeo Comente aqui embaixo se você já foi diagnosticado com essa insuficiência venosa crônica e como que foi o seu tratamento como está sendo o seu tratamento Obrigado pelo seu like e por se inscrever aqui no Artrite e não se esqueça te espero no grupo do WhatsApp e em todas as outras redes sociais do Artrite Um beijo no coração Fique com Deus e até o próximo Artrite Hermatóide Muita Lenda Juntas Tchau, tchau